Estamos aqui em Inverdale, pertinho da cidade de Los Angeles, com Miguel Paludo, que veio participar do Toyota Showdown. Uma espécie de encontro entre o East e o West, os melhores da K&N East City e o West City. Paludo, em três semanas tu começa a temporada da Truck City esse ano. Por que participar desse evento aqui, o Toyota Showdown? Bom, foi uma oportunidade que o Greg Ray, o dono da equipe, me proporcionou. Então, o que eu estou precisando é andar o máximo que eu posso e com certeza aqui é uma grande experiência. Nunca havia corrido nessa prova, já havia assistido nos anos anteriores. Então, foi esse o motivo. Correr uma corrida a mais, é mais voltas que eu estou dando. Tudo isso é experiência e vai me ajudar no meu desenvolvimento. Tem alguma relação, o carro em si, com o carro que tu vem testando para o começo da temporada? Dá para fazer alguma comparação ou são carros completamente diferentes? É um carro com menos potência, bem menos potência. Eu uso um pneu diferente comparado com o Truck. E é mais ou menos isso. Anda em pista, essa categoria, a pista aqui é uma pista de meia milha. A K&N anda em pistas menores. A Truck anda em pistas maiores, de todos os tamanhos. Então, não tem muito comparativo a ser feito. O principal comparativo é, o motor tem 500 HP e a Truck tem 650 e esse pneu é um pouco diferente do que a gente usa lá. Como aconteceu esse convite? Você já tinha um contato anterior ou ele te procurou? Explica como foi essa oportunidade que apareceu. Eu estava no Brasil em dezembro e eu recebi um e-mail pelo site, pelo meu site, do Greg, pedindo para mim entrar em contato para a gente falar sobre a corrida. E aí tudo começou. A gente começou a conversar e ele tinha os carros, tinha patrocínio e tudo. E aí a gente fechou tudo e catou eu. O Sérgio Lago, fofoqueiro que é, me falou que tu está fazendo um curso de lidar com a mídia. Como é que funciona isso? Bom, uma das cláusulas do curso é a confidencialidade. Então, infelizmente, não vou falar. Não, mas brincadeiras à parte, é um curso de como se posicionar, sempre o que tu vai falar, ter claro a mensagem que tu quer passar. É uma coisa muito legal que a Toyota tem e vários pilotos estavam lá. Pilotos que vão disputar comigo a temporada da Truck Series e tinha até pilotos da Nationwide. Então, outra grande experiência que eu estou tendo. Tu acha que depois de completar esse curso, tu vai continuar falando com a gente? Eu vou estar falando com vocês sempre que vocês quiserem, né cara? Cá estamos nós na Califórnia de novo falando. Valeu. Falou, obrigado. Continuamos aqui em Irvendeu. Esse é o carro do Rubem Rovelo, que corre na NASCAR México. Ele está aqui comigo junto com o Daniel Soares, outro piloto da NASCAR México. E vamos escutar os planos dos mexicanos nessa temporada nos Estados Unidos. Rubem, tu corres na NASCAR México, mas este ano vais correr também nos Estados Unidos. Sim, um saludo a toda Latinoamérica, muitas graças. Vamos correr aqui nos Estados Unidos. Estamos planeando fazer uma ou duas carreiras na NASCAR. Seguir adquirindo experiência com Troy Williams aqui na K&N. E, aparte, pelear o campeonato na NASCAR Corona Series na escuderia Telmex. Esse é o teu segundo ano aqui nos Estados Unidos. Que que tu aprendeu do primeiro que pode utilizar nesse segundo? Bom, foi uma transição em que fui aprendendo, sobretudo, o estilo de manejo dos pilotos nos Estados Unidos. É um pouco mais agressivo que o manejo em México. É muito competitivo, igual que em México, mas é mais agressivo, não? Então, essa é a parte em que nos hemos ido acostumbrando. As reglas são as mesmas. Então, venimos, a verdade é que, graças a NASCAR México Series, venimos muito bem preparados com o conhecimento de todas as reglas de NASCAR. Daniel, esse é o teu primeiro ano aqui. E, o que que tu espera dessa corrida hoje e desse ano aqui nos Estados Unidos? Bom, na verdade é que eu estou muito contento. As coisas, ao parecer, as portas estão abertas muito bem. Em México, também, as coisas han ido muito bem. Em México, apenas em NASCAR, tenho um ano. No ano passado, fomos no Mato, todo ano. Então, este 2011, esperamos fazer a temporada completa em K&N. E, depois, já Deus dirá que é o que temos que seguir fazendo. Então, tu vai correr todo ano na K&N? É uma ideia, temos que seguir buscando patrocinios, considerando equipos. Mas, ao parecer, tudo vai muito bem. Este ano vai ser a minha primeira participação em NASCAR nos Estados Unidos. Esperamos começar com o pé direito para, daí, agarrar uma linha. Rubem, estávamos conversando antes e o teu plano é chegar na Sprint Cup. Sim, é o plano, tanto de Daniel como o meu, ter a oportunidade de correr na Sprint Cup, representando a toda a América Latina, não somente a México. E, bom, vamos trabalhar forte. Tenho que agradecer muito aos patrocinadores, a Telmex, Sennheiser, a Goodyear, a NASCAR México Series, que nos está dando a oportunidade de representá-los aqui a México. E, bom, esperemos que o processo tenha êxito e estemos na Sprint Cup. Boa sorte para vocês, dois. Muito obrigada. 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 O terceiro mexicano a quem vendeu é o Germán Quiroga. O Germán Quiroga que vende uma temporada brilhante o ano passado na NASCAR México. Germán, tem como projeto, como plano, essa corrida nos Estados Unidos somente ou outras ainda esse ano? Bom, essa é a intenção. Estamos tratando de vir a correr aqui e abrir o caminho. Eu sei que vêm muito bons talentos que estão na NASCAR México, inclusive de Sudamérica, que há gente que quer ir a correr a NASCAR México. E, bom, tem que começar a abrir as portas para que se crie uma escalera e assim, bom, podamos ter grandes talentos latinos dentro de poucos anos na NASCAR. Então, essa é a intenção, vamos continuar trabalhando nisso. Nós gostaríamos de ter um bom resultado aqui em Irwindale. Então, é uma carreira onde correm todos os campeões e do Oeste e do Oeste. Então, tem que ter um bom resultado e com isso podemos avançar. E no México outra vez buscar o título esse ano? Sim, definitivamente. Se corremos em México, vamos buscar outra vez o campeonato, o tricampeonato. Eu acho que vamos muito bem aí, estamos muito relaxados, muito tranquilos. Temos um muito bom equipo e, bom, sei que seguir trabalhando em nossos projetos. E, bom, eu, em personal, quero, obviamente, representar o meu país aqui nos Estados Unidos. Alguma diferença entre o estilo de pilotar no México com as corridas aqui nos Estados Unidos? Bom, eu tive a oportunidade de estar em algumas fechas aqui. Sin embargo, não de forma muito competitiva, não tivemos as ferramentas. Agora podemos falar de que a forma é muito similar. Nós corremos com as mesmas reglas que se correm aqui em NASCAR, o mesmo pontagem, tudo é o mesmo. Então, já estamos muito acostumbrados a o que vem sendo NASCAR e, bom, tem que estar ao pé, não? Eu tenho muito que aprender e essa é a minha intenção, a isso vengo, aprender mais. Obrigado. Obrigado. Logo após o intervalo, mais Mídia Week com a equipe de Roger Penske e a entrevista com Elinho Castro Neves, que estava lá. Música